Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mano, vamos lá mano, é cara, hoje é dia da gente aplicar o cromado, né, no tanque da CB, né, mais uma vez, né mano, não deu certo da primeira, né, mas agora vai, meu parceiro, agora vai, então, vamos lá, né, aplicar aí por partes, né mano, aqui é melhor, né, aí evita, a gente vai evitar aí, outros probleminhas, né, porque o cromado quase que nos ferra a nossa vida aí, então, vamos lá colocar a lateral, beleza mano, então esse pedaço aí eu cortei mano, eu cortei 20 cm de altura, beleza, por 60, 60 e uns quebradinhos, 65 por aí, beleza, então cara, vai dar pra gente fazer tranquilo, né, A largura dos pedaços que a gente cortou foi tudo no mesmo tamanho, entendeu, tudo no mesmo tamanho, né, então não teve nada maior, não foi tudo no mesmo tamanho, mano, então encaixou direitinho, beleza, então, não vou usar muito aquecedor aí, né mano, posso chegar a usar em alguma hora aí, né, Mas é muito pouco, muito pouco mesmo, ok, também você não pode esticar demais, né mano, material, né, cara, tô usando aí, a maioria das vezes eu uso muito a luva, né, como vocês estão vendo aí, né, porque tem partes do tanque aí, que é espátula, mano, Eu fiquei meio com medo de usar espátula pra não vincar, tá ligado, pra não criar aqueles vincos, né, porque se criar vinco, mano, fica marcado, né, mano, se marcar pra sair, meu amigo, não sai mais, tá ligado, fica, a cor fica diferente, né, fica como se fosse um riscão assim no cromado, mano, então, foi bem complicado, beleza, né, Nessa parte aí, pra ter cuidado, beleza, então, ó, tô usando aquecedor, aquecedor não, a luva, né, como espátula, vocês viram que eu pego até no dedo com a outra mão, né, mano, que é pra apoiar melhor, pra ter mais apoio, ok, mano, e cara, só sei de uma coisa, esse tanque vai sair, beleza, vai sair de uma forma de outra, ok, mano, esse material aí, eu fiquei um pouco com medo assim, porque eu não faço muito, é, assim, Eu acho que, tirando, eu acho que isso aí, esse é o segundo, é o terceiro tanque, que eu faço com o cromado, então, fiquei um meio, fiquei meio nervoso, né, acho que dá pra ver pra minha cara aí, né, então, meu, ficou meio, eu fiquei meio nervoso, então, gente, eu fazia uma boa parte, né, do, do, do envelopamento aí, ó, né, com o cromado, e não demorava muito, não, Não, eu tirava logo, a película protetora, ok, porque, porque com a película protetora, ele fica mais grosso, mais duro, né, pra moldar, né, e tirando ele, ele fica mais, mais maleável, tá ligado, mano, ele fica mais, mais molinho, pra gente poder, é, manusear ele, De aqui, chegam as partes aí, que a gente tem que puxar um pouquinho, né, pra não chegar a usar aquecedor térmico, não só pra dor, né, mano, então, foi bem complicado, mano, mas, graças a Deus, A gente, conseguiu fazer esse tanque, né, é, agora, queria tanto pra você, já conseguiu, e, cara, ficou sensacional, mano, ficou muito top, beleza, então, cara, já sabe, né, deixa o like, se inscreve no canal, né, mano, ative o sininho, mano, notificação aí, esse sininho aí serve pra quê? Serve pra você receber, é, todos os vídeos que eu postar, tipo, eu postei um vídeo agora de, é, 10 horas, sei lá, mano, qualquer hora do dia, Você vai receber notificação aí no teu celular, então, você já não vai ficar, né, por fora, não vai perder um vídeo, beleza, e teu like, né, mano, vai ajudar o canal Se promover mais, beleza, quanto mais você, tipo, se você deixar seu like em todos os vídeos que eu postar, né, o canal vai ficar mais recomendado Pra outras pessoas, beleza, mano, é, o canal vai ficar mais conhecido, né, o YouTube vai, é, 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 vai perceber que tem gente que gosta daquilo que é, que, que tá sendo postado E ela vai recomendar pra mais pessoas, então, vai mandar a notificação pra mais pessoas Porque não é todo mundo que ativa a notificação e o YouTube, é, manda, né, mano, o vídeo assim que a gente posta Então, o teu like vai ajudar nisso, beleza? E é isso, e comenta também, tá, comenta, que eu gosto de ler os comentários de vocês, é, respondo alguns, né, quando dá, mano Minha vida tá muito corrida, né, esses dias pra cá, esses meses pra cá, mano, graças a Deus Então, cara, eu tô me esforçando no máximo também pra responder o pessoal do WhatsApp, né, que é o WhatsApp de vendas, né A gente de venda adesivo pela internet, e o meu Instagram também, mano, o meu Instagram tá lotado de gente pra responder Mas a gente tá aí, né, tentando responder todo mundo, a gente só não funciona, né, nessa parte no domingo, beleza? E tem uma pergunta, né, que o pessoal me faz muito, que é sobre o valor, né É, quanto, quanto devo cobrar, quanto se cobra pra envelopar um tanque no cromado, né, mano Cara, como eu digo sempre, aí o pessoal, que isso depende muito da região, né, do valor que você pega o material, beleza? Esse material aí, aqui, né, em... aonde eu pego, né, aqui em Recife, né, tá custando na promoção Na promoção ele tá, eu peguei ele por 175 reais o metro, beleza, mano? Então, se você for cobrar mesmo pra fazer um tanque desse, né, mano, vai sair aí em torno... Aqui, né, tô falando no questão eu, ok? Eu faria em torno aí de 400, 500 reais, 570, beleza, mano? Nessa faixa, ok? Tem lugares que é bem mais caro, né, mano? Bem mais caro, mano, porque é muito trabalho, né, muito trabalho mesmo pra fazer esse trampo, né, não é fácil Você perder esse material é como vou ali e volto já, é rapidão Então, mano, tem que ter muita paciência, beleza? Eu passei a manhã todinha, né, apenas pra envelopar esse tanque Então, é bom você pensar aí, né, mano, umas duas, três vezes quando for cobrar um trampo desse Né, cara, pra não cobrar errado, porque, eu vou dizer, dá trabalho, ok? Então, é isso, cara, então, ó, e outra, mano, outra dica Só pegue, mano, pra fazer um trampo com esse material Se você realmente tiver confiança, beleza? No que você tá fazendo Porque senão não vai dar certo, beleza? Se você for fazer também esse trabalho aí, mano, com esse material Cabeça quente, né, estressado e tal, mano Não vai dar certo, velho, né? Um adesivo, é, um black piano fosco, qualquer outro adesivo Você já fica estressado, mano, imagina mexer com um material desse, né? Não é eu colocando medo em vocês, não, beleza? Mas, mano, é a responsa, beleza? Que é um material caro, né? É, esse material, já, às vezes, quando ele tá no valor normal aqui mesmo Chega a ser até 200 reais um metro, né? 200 reais um metro, chegou a ser até mais caro, né? Então, cara, é bronca, beleza? Às vezes o pessoal pergunta É, por que você não compra esse material e deixa de estoque aí guardado na sua loja? Você é louco, mano, não tem como, beleza? Não tem como, porque o pessoal aqui não costuma usar esse tipo de material, né? Na moto, porque ele é caro, né? Então, só pega por encomenda, né? O pessoal pede, paga metade do valor Vou lá, vou buscar e a gente faz o trampo, né? E pago o restante quando terminar, porque não tem como, né? Eu fiz o investimento de uma vez, mano De, cara, mais de 2 mil reais só de material aí, cromo E, mano, não ficou? Ficou aqui, mano O material aqui guardado Ninguém queria porque era caro, né? O pessoal de material sabe como é, mano Não paga Tem uns que realmente não tem condição de fazer um trampo nesse valor, entendeu? Então, eu prefiro, né? Pegar, né? Por encomenda É melhor Beleza? Se você já tiver uma clientela, né, mano? Daquele jeito Aí você pode investir aí e meter bronca Beleza? E é isso Então, ó Segue o vídeo Segue o vídeo O vídeo vai continuar seguindo Já já eu volto com vocês aqui Né? Falando mais um pouquinho Porque eu falo mais do que o homem da cobra, né, mano? Falo pra caramba Mas é isso aí Às vezes o pessoal fica cobrando Porque eu não falo nos vídeos Então, é isso Ó Vou botar a parte de cima De cima aí agora É Cortei no mesmo tamanho A mesma largura Beleza, mano? E, cara Vocês vão ver como é ficar esse tanque Um É Vai fazer em quantas partes? Se eu ver Uma, duas, três Cinco partes Cinco partes, né? Duas, né? Tipo Meio lá Na lateral Aí E Um lá em cima, né? Então Duas em cada lado Né? Dois pedaços em cada lado E um em cima E no meio Né? Assim vão ver como é ficar O resultado dele final Ok? Tamo junto Segue o vídeo Né? Tchau 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 Tchau. 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 Então rapaziada, vocês estão vendo aí que ficou uma manchinha ali, né mano? Aquilo é cola, ok mano? A cola do cromado, rapaz, eu vou dizer a você, não é fácil, beleza? Pensa num negócio pra dar uma dor de cabeça, é a cola do cromado, mano. Pois é, essa cola, mano, pra sair é bronca, ok? Eu tô usando aí o querosene, tá? Ah, Humberto, o querosene não vai agredir a cor do cromo? Não, não vai agredir não, beleza? Não sei com outro produto, mas o querosene não fez nada no brilho, não ofuscou nem nada. Mas deu trabalho pra sair, beleza? Perdi bastante tempo tirando essa cola aí, não sei que cola bendita é essa aqui, meu amigo. E aí quando pega em cima de outra parte que já tá envelopado, rapaz, demora demais, mano. Tá aí doida, é melhor você ir esfregando com o dedo, tá ligado? Sem querosene, sem nada, sai mais rápido que você molhar com qualquer outro produto. Demora, beleza, mano? É bronca, então a gente esfregou aí por bastante tempo pra sair essa cola, mano. Mas a gente conseguiu, beleza? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou deixar a outra parte, né, mano? Do, é, é, do, do, do duopamento, né? É, do tanque, né? Pra outro vídeo. Porque se não vai ficar muito longo. Já tamo aí com catorze minutos e cinquenta e uns quebrados. Né? Quatorze minutos, né? De vídeo, né, mano? Então vai ficar muito longo. Então eu falo o seguinte, no próximo, no próximo vídeo, a gente vai, é, voltar aqui Com esse tanque finalizado Vocês vão ver, mano, como é que ficou E eu vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz Na questão de acabamento, né Acabamento aí foi diferenciado, beleza? Então, é nóis, tamo junto, nos segue no Instagram Tá na descrição do vídeo Postei até foto lá no meu Instagram, mano Então vai lá, nos segue, né mano Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo Tchau